Bom, e aqui no programa trazemos também boas ideias e projetos que visam melhorar a nossa sociedade, o nosso mundo. Aqui comigo, alunos do curso de administração da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Eles desenvolveram um projeto social, o Mara Vida, que visa trabalhar com crianças socialmente vulneráveis. Para contar mais detalhes do projeto, eu converso agora então com os estudantes Bernardo Mendonça e Vitor Cortman. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Marja. Muito obrigado por nos receber aqui. Bom, vou começar perguntando para o Bruno, como é que surgiu essa ideia? Surgiu na sala de aula? Teve um projeto que os professores desenvolveram? Então, a gente é aluno da UFSC, da administração. Estamos cursando, a maioria do pessoal está cursando a oitava fase e a gente tem uma disciplina que chama administração de projetos, que é administrada pelo professor Marcos Boschetti. E essa disciplina consiste basicamente em elaborar um projeto, seja ele de conhecimento social ou não. Então, sendo assim, a disciplina funciona. A gente traz várias ideias para a sala de aula e essas ideias são escolhidas para serem levadas adiante. Foi assim que surgiu o projeto. Eu tive uma ideia, que seria de inserir o esporte na vida de crianças. A gente pensa que o esporte é muito importante na vida pessoal de cada um. E junto a isso, um tema que é muito falado hoje em dia, que é a sustentabilidade e a conscientização ambiental. Então, foi assim que surge o projeto. E, Vitor, agora colocar em prática um projeto. Como é que vocês fizeram para conseguir chegar às entidades das crianças e dos adolescentes? Antes de perguntar isso, até vou adiantar, vou perguntar quais são as atividades, né? Porque você falou de esporte, a gente falou de consciência ambiental. Quais as atividades que englobam esse projeto? Bom, em relação à instituição que foi escolhida, a gente entrou em contato. Um dos membros da equipe tem grau de parentesco com uma professora da instituição que foi escolhida. Então, a gente entrou em contato, que é a ACAM, lá do Morro do Mocotó. Entramos em contato com eles. Eles nos receberam muito bem desde o começo. A gente explicou como seria o projeto. As atividades vão se basear na parte da manhã com atividades relacionadas à conscientização ambiental, em parceria com o projeto Rout, que é um projeto que já está acontecendo, já está em prática. Exatamente, que é um projeto muito grande. Então, de manhã a gente vai fazer uma limpeza de praia com eles, com as crianças que vão participar. E no período da tarde a gente vai dar mais atenção para a prática do surf e dos outros esportes. Dia 25 vocês têm uma ação principal, Bernardo, é isso? Exato. A gente já vem elaborando o projeto, ele já vem ocorrendo ao longo do semestre inteiro. A gente já fez visitas na instituição, a gente trouxe eles para visitar a UFSC. Então, o dia 25 seria o evento final, que é o dia que a gente vai fazer, como o Vitor falou, vão ter atividades com prática de surf e de consciência ambiental. Qual a idade das crianças que vocês levam para a praia? De 13 a 15 anos. De 13 a 15 anos. Aí vocês levam todo mundo para a praia, todo mundo aprende a surfar. Exatamente. Foram as crianças escolhidas tanto por nós como pela instituição. E vai ser feito isso, vai ser feito o primeiro consciência ambiental de manhã e no período da tarde a questão do surf. Eles estão preparados para enfrentar o frio? Qual praia vocês vão levar a criançada? Então, essa questão do frio é um ponto bem delicado para a gente. A gente acabou de passar agora por uma onda de frio muito grande. Então, a gente está precisando bastante de equipamentos. A gente já está com parceirinhas em andamento para conseguir equipamentos com escolhas de surf. Mas a gente precisa de roupas de borracha, de pranchas para poder executar esse último evento. Então, vocês estão em busca de parceiros, então? Exatamente. Vou pedir, então, vou fazer um apelo aí para quem quiser ajudar o projeto Mara Vida, com crianças aqui da capital. Qual o telefone, e-mail de contato, site, enfim, para poder ajudar? O e-mail do nosso projeto é projetomaravida.gmail.com. O meu telefone, vou dar o meu telefone pessoal, é 4899836620. E eu me responsabilizo, eu sou o gerente geral do projeto, me responsabilizo pelas parcerias. Então, tudo que, se alguém tiver interesse, pode vir falar direto comigo por esse telefone. Ou então, pelo meio do projeto. E quem quiser também seguir a gente no Facebook, a gente tem uma página, facebook.com.br Projeto Mara Vida. Bernardo, e agora, por exemplo, vocês estão já no final do curso, né? Quase se formando. Vocês estão aliviados agora, concluí o curso. Mas, e para dar seguimento ao projeto? Se chegarem mais parceiros, além do que vocês já têm, vocês vão continuar com o projeto? Tipo, vão conseguir anualmente tocar o projeto? Então, acho que para explicar isso, eu vou ter que explicar um pouquinho mais a minha relação com o esporte, com o surf. Eu surfo desde pequeno, por incentivo do meu pai. E sempre foi uma coisa que me fez muito bem. E eu queria compartilhar isso com outras pessoas. Queria que outras pessoas sentissem a mesma coisa que eu sinto. Eu costumo dizer, já falei para turmas, para as crianças várias vezes, que eu nunca saí do mar me sentindo pior de quando eu entrei. Seja para surfar ou para mergulhar, eu sou muito apaixonado pelo mar. Então, eu queria... A ideia principal era trazer esse sentimento bom que eu tenho. E eu não queria que isso parasse por aqui. Eu queria que isso continuasse. Então, assim, se surgirem parceiros, se surgirem pessoas que apoiem a causa, a gente com certeza... Eu tenho vontade de continuar e levar adiante. Mas, como eu disse, agora a gente... Como você mesmo falou, a gente está terminando, concluindo o curso. Isso é uma disciplina. E é uma maneira, basicamente, da gente retribuir. A gente está em uma universidade pública. Aliás, o projeto são de quatro alunos, é isso? Não. O projeto são 25 pessoas no total. 25 pessoas no total. Olha só, é bastante gente. É bastante gente. E é uma parte dessa disciplina, dos alunos que fazem essa disciplina, cursam essa disciplina. Então, como eu ia dizendo, todos esses estão em uma universidade pública. E é uma maneira que a gente achou de dar uma contribuição. A gente está no final do curso. A gente passou por muita coisa boa. A gente aprendeu muita coisa. E, basicamente, quem pagou isso para a gente foi a sociedade. Então, é uma maneira que a gente tem de retribuir para que mais coisas boas venham a surgir aí. E por que não continuar com esse projeto após formados? A ação social é importante. A sociedade precisa. O país precisa. A cidade precisa. Ali a consciência ambiental, que é muito necessária hoje em dia pelas necessidades cada vez maiores que o mundo tem. E também com o esporte que só faz bem. Parabéns pelo projeto. Desejo sucesso para vocês. E obrigado pela presença. Muito obrigada.